Agora presta atenção porque o prazo para os condutores que possuem carteira de motorista C, D e E realizarem aquele exame toxicológico, ele encerrou hoje. O Paulo Miller explica os detalhes. A partir de agora, os motoristas que têm a obrigação de ter esse teste de exame toxicológico, aqueles que têm a categoria C, D e E de habilitação, e se forem flagrados com o exame vencido com mais de 30 dias, vão estar sujeitos a uma multa que passa de R$ 1.400, o valor exato é R$ 1.467,35, além de 7 pontos na carteira de habilitação, sendo uma infração gravíssima. É uma nova regra do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, claro que ainda precisa de regulamentação. Então esse prazo é a partir de agora. Ou seja, a partir do dia 28 de janeiro, que vai já dar esse prazo de 30 dias, um mês de vencimento do exame toxicológico, aí os motoristas começam a ser vencidos e a ser multados. A partir de agora, todo motorista tem esse prazo máximo. Ele pode andar com esse exame vencido por um prazo máximo de 30 dias. A partir disso, então, ele recebe essa multa. Isso já está valendo em todo o país. Ainda vai depender, claro, de uma regulamentação por parte do CONTRAN e também dos conselhos estaduais, mas já é uma nova regra valendo a partir de hoje. Obrigado, Paulo Miller. Realmente, a maioria dos motoristas que tem a carteira CDE usam para o trabalho, então precisa fazer para evitar problemas no futuro. Vai lá, não deixa para a última hora.